Mano, usaram um vídeo meu. Teve um mano que é esse Royer aqui. Royer? Royer ou Royer? Royer, né? Royer. Que postou foto com a roupa da polícia. Aí deram um coach no vídeo. Olha, papai! Ai! Ai! Me leva! Que isso! Desculpa, fui eu! Fui eu! Fui eu! Sim, desculpa! Pode me grampear, papai! Que isso! Me leva no colo! Olha, papai! Ai! Que foi, mano, a gente vendo os participantes do... Como é que era o nome lá do... Daquele... Esqueci o nome, mano. Eu queria que o Royer me desse um chutaço na boca. Gente, que isso! Ele arrasa muitos corações? Ele arrasa muitos corações? Royer Real? Que medo de abrir o Twitter assim, né, galera? Que eu tenho um pouco. Olha ele no... No show. É o marido do Celbit? Olha, beijando na boca... Ih, perderam. Esse aqui não é ele, não. Esse aqui é o Quakt, não é? É o que? O que? Eu soube... É... 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 Obrigado.